E aí galera batizada, essa daqui é a Isabela, entende-se? Minha fiada agora só quer viver mais um padrinho, viu assim? Eita gota serena, não quer empantar nem a mãe nem o pai mais não, viu? Eita, minha irmã! Agora é assim, agora vou ter que adotar, entende-se? Aí, liga, não tô nem aí, agora pode desabar, minha. Eita gota serena, né não? Olha lá, olha lá. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Olha ele aqui! Cadê o bebê? Olha ele aqui! Faça a cara de nojo agora, faça igual o padre me ensinou, faça assim ó, cara de nojo. Faça a cara de nojo agora. Olha só quer saber do padrinho agora, disse. Eita gota serena! Olha aí, a molezinha que ela dá é essa. Pergunta se ela quer empantar o pai e a mãe agora. Agora diga desse, agora vou que é chibra, jamais que eu vou... Jamé que eu vou pros braços de outra pessoa, rapaz. O negócio agora é padrinho, carrocinha. Olha lá, olha lá, minha filha. Olha lá. Olha o bebê. Olha aqui. Tá gruta serena. Olha lá, Isabela. Olha lá, você lá. Mande beijinho, mande beijinho. Me dê um beijinho da Isabela. Gracinha. Tá fazendo é que não goste, viu? O gracinha, faça assim. Beijinho do modo. Tchau. Tchau. Tchau.